Hoje a gente vai para o terceiro episódio do Sounder X, gente. No primeiro a gente fez um apanhado geral, o que significa a experiência sonora do usuário, a gente deu um contexto, né, com o mundo que está mudando absurdamente, muito rápido, e aí como é que essas ferramentas vão se apropriando do som de maneira a facilitar as interações da gente com as ferramentas, aplicativos, máquinas de autoatendimento e por aí vai. No segundo episódio eu falei sobre os quatro ambientes pelos quais o Sounder X, a experiência sonora do usuário, acontece, que são os ambientes digitais, presenciais, os analógicos e os pessoais. E hoje a gente vai dar sete dicas de se você tiver que fazer um Sounder X para a sua marca ou para o seu ambiente, ou você é Sound Designer. Então vamos lá. Primeiro de tudo, gente, tem que ser um som que tenha uma estética sonora boa, bacana, uma técnica bacana, uma boa qualidade de som. Um segundo ponto muito importante é a criatividade. Tem muitos clientes que chegam para a gente assim, a gente queria um som que nem o som da Intel. Não, o som da Intel a gente não vai fazer, porque o som da Intel é o som da Intel. Claro que isso é um logotipo sonoro, mas a gente está falando de experiência sonora. Então a gente precisa buscar sons criativos e não ir sempre nos mesmos bancos de sons. A gente pode produzir os sons. Você pode pegar o som de uma goteira no banheiro, você pode pegar um som de água e gravar, ou você pode, precisa dessa criatividade. Aonde está no mundo real, de repente, esses sons, não só sons sintetizados, ou misturar as linguagens. Se a gente usa os mesmos sons de banco, a gente está correndo risco de usar os sons que está todo mundo usando. Terceiro, utilidade. É importante que o som seja útil para o contexto, que ele informe para a gente alguma coisa. Ah, terminou essa etapa aqui da operação. Ah, finalizou, legal. Quantas vezes a gente está num negócio e a gente fica meio com dúvida, mas se finalizou, não finalizou. O som, ele ajuda muito nesse quesito de fazer o usuário entender a etapa da operação. Se ela terminou, se ela começou, se ela foi para o segundo momento e tudo mais. Som é acessibilidade para quem tem deficiência visual, né? Então, é importante que esse som, ele pense, ele incorpore também. Imaginem pessoas que não possam ver. Então, é mais importante ainda que essa acessibilidade esteja conectada à questão da utilidade. A credibilidade, dos conceitos, ela é o mais, assim, abstrato, porque o que é um som incrível, né, gente? O que vai fazer a gente ter mais ou menos confiança, né? E é, normalmente, são os graves. Os graves, eles são responsáveis por dar... Bom! Bom, bom, bom! Se forem sons muito brincalhões, se você estiver num banco, por exemplo, não cabe. Então, é importante, dependendo do tipo de serviço que está sendo oferecido e para o tipo de marca, né, o ambiente que está sendo oferecido, é importante que esse som esteja compatível com a linguagem da marca e tudo mais. O som, ele dá também essa... a coisa da intuitividade, né? Tem que ser um processo intuitivo, que seja muito óbvio, muito fácil, né? Que a gente entenda rapidamente para onde estamos indo, que a gente não precise perder muito tempo em localizar, né? Onde a gente está, como é que a gente passa para a próxima etapa, ou volta para... Que seja uma navegação intuitiva. E, por último, intimidade, gente. O som tem esse poder, né? De fazer a gente ficar mais próximos da marca, daquele uso, daquela aplicação, daquele aparelho. Um toque que seja, assim, íntimo, gostoso, que nos proporcione um sorriso, que tire da gente um sorriso. E isso vai criando essa ponte afetiva e que acaba resultando numa conexão de intimidade. Tudo isso que eu estou falando, gente, é muito novo, né? Porque a inteligência artificial está chegando agora. Esses espaços e esses ambientes virtuais estão cada vez mais se expandindo. O mundo, ele vai ser totalmente guiado pelo som e já, já. Isso já está acontecendo. Então, a nossa voz daqui a pouco vai virar a senha, né? A sonoridade da nossa voz para abrir as coisas, abrir portas, determinados comandos, não só as digitais. E está na hora da gente se atentar para como o som está impactando a gente em todos os meios. No digital, nas aplicações, no meio físico, quando a gente navega um espaço, no meio analógico, como a gente está recebendo esses sons da televisão. Apesar de serem meios mais antigos, eles estão aí, vão continuar existindo. E de como, e no pessoal, de como a gente está usando o nosso próprio som, da nossa voz, os ruídos que a gente emite, para que a gente contribua de uma maneira bacana para a poluição sonora ou não, o som agradável do planeta. Então, terminamos aqui de falar sobre o Sound X. Gostaria que vocês deixassem um comentário aqui embaixo. Quem sabe, se quiserem trocar uma ideia com a gente, podem mandar também um e-mail no falecomzana.com.br e a gente pode aprofundar mais esse assunto. Beijo, até semana que vem.